Hoje o dia amanheceu feliz. O dia das mães tem cheio de carinho no ar, tem forma de rosas e cor de amor. É um dia cheio de afeto, abraços, carinhos, lágrimas de felicidades e de saudades. São com essas palavras que o blog do Silva Lima gostaria de homenagear todas as mães do Brasil e em particular as mães leitoras do nosso jornal diário. Sejam muito felizes no seu dia e em todos os dias do ano. Deus abençoe a cada um de vocês.